Essa técnica é o Spread Switch, para você trocar uma carta por outra em apenas um segundo. Essa técnica funciona da seguinte forma. Você pede para o espectador escolher uma carta, né? Então ele toca na carta que ele quiser, por exemplo, nessa carta aqui, tanto faz. E você viu a carta, não tem problema, você não quer descobrir qual carta que é. Então seis de espadas, e aí para não ter dúvida, você coloca o seis de espadas aqui na mesa e o baralho todo em cima do seis. E o legal é que o seis já está no topo. Então, mais uma vez, só para você ver que funciona realmente com qualquer carta, não é que eu tenha duas cartas iguais, não. Eu tenho aqui o dez de espadas, certo? O dez de espadas vai na mesa e a gente joga aqui uma parte, outra parte, e joga mais cartas aqui em cima, né? E por incrível que pareça, o dez já está no topo. E claro que eu não tenho nenhum outro dez de baralho. É realmente uma troca de uma carta, é um switch. E no vídeo aqui embaixo, você vai ver como fazer essa técnica. E aí E aí Obrigado.